Mais de 800 mil agricultores prejudicados pela seca no semiárido começam a receber a segunda parcela do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra. Uma tentativa de minimizar os problemas causados pela falta de água na região. Quem tem ao vivo as informações é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vale lembrar que 1.187 municípios do semiárido já decretaram situação de emergência por conta dos prejuízos causados pela seca prolongada na última safra. Quem vai nos dar detalhes sobre os benefícios liberados agora é Dione Freitas, coordenadora do Garantia Safra. Boa noite, Dione. Bom, qual o perfil dos beneficiados e como funcionam esses benefícios? Então, o Bolsa Estiagem é para agricultor familiar que tem baixa renda, tem declaração de aptidão ao PRONAF, tem cadastro no Cadastro Único dos Benefícios do Governo Federal, estão em municípios com decreto reconhecido pelo Ministério da Integração no período de janeiro até 31 de outubro. Então, é um auxílio emergencial financeiro. No caso do Garantia Safra, é para agricultor que tem uma renda de até um salário e meio, que vivem na área de atuação da Sudene, que compreende o semiárido brasileiro e o Nordeste como um todo, e que planta as culturas básicas de arroz, feijão, milho, algodão, mandioca, em uma área entre 0,6 até 10 hectares. E quanto está sendo investido tanto no Garantia Safra quanto no Bolsa Estiagem? Então, o governo federal disponibilizou 2,7 bilhões de reais para ações emergenciais e estruturantes para o Nordeste. Para o Garantia Safra foram disponibilizados 500 milhões de reais e para o Bolsa Estiagem 200 milhões. Já estão abertas inscrições para os benefícios da próxima safra? Então, no caso do Garantia Safra, iniciou no 1º de julho as inscrições para a safra 12 e 13. A gente sugere e estimula que os agricultores que fizeram parte, que estão no Bolsa Estiagem e têm perfil para o Garantia Safra, procurem suas prefeituras, procurem seus sindicatos, assistências técnicas, para que possam se inscrever para a nova safra. Obrigada pela entrevista. Bom, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário estão todas as informações sobre o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem e essa segunda parcela que começou a ser paga hoje. Obrigada.